Brasil, Congo, Mama África, está rompendo, Mama Cida No sol, na chuva, não importa o clima, a vida é um dilema, viver sempre com energia positiva Cida Vem vô danse, cê soa, vem vô danse, cê soa, vem vô danse, vem vô danse Calm down, slow down, we got the one in life, baby, enjoy, we have only one in life Calm down, slow down, we got the one in life, baby, enjoy, we have only one in life A minha música é vida e astral, a minha música é vida e astral A minha música é vida e astral, eu me sinto rei, eu me sinto rei, meu pai, na vida eu quero paz, alegria e amor Bote, 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 b Amém. Amém.